Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o B.I.C. e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbis pra você de casa. São Paulo planejando proposta, Lucas Moura revela conversa com craque por vinda ao Tricolor, Caleri bate mais um recorde no São Paulo, preocupação no elenco e detalhes sobre Oscar e Alexandro. Tudo isso e muito mais de conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que vai ajudar demais no crescimento do canal, se inscreva aqui se não for inscrito e ativa a sineta pra receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbis e nem o vídeo aqui deste canal. Roda a vinheta e bora pras notícias. Bom, e o São Paulo conheceu hoje seu adversário nas oitavas de finais da Copa Libertadores da América e vai ser o Nacional do Uruguai, rapaziada. Não é aquele Nacional do Paraguai que o Corinthians venceu lá e falou que nossa, agora viraram o Barcelona. Não, é o Nacional mesmo original, não é o Paraguai. São Paulo enfrenta o Nacional nas oitavas, vai reencontrar um velho conhecido, ele, Gonzalo Carneiro, que foi considerado aí um substituto futuro para Luizito Soares. É isso mesmo, rapaziada. É, chegou no São Paulo, não fez muita coisa, mas chegou cheio de expectativa, com lances maravilhosos ali e acabou que não deu muito certo. Tá no Nacional, encontro o São Paulo. Os confrontos, rapaziada, foram definidos assim, ó. O São Paulo vai pegar o Nacional, Botafogo encara o Palmeiras, Penharol contra o primeiro colocado do Grupo C, que ainda não foi definido, o Flamengo encara o Bolívar, aí o Colo Colo pega o Júnior de Barranquilha, Tagéres pega o River Plate, a gente poderia ter pegado o River Plate se a gente não fica em primeiro, né? Aí o Fluminense vai pegar o segundo do Grupo C e o Atlético Mineiro encara o São Lourenço da Argentina. Se o São Paulo vencer, se classificar, vai enfrentar o vencedor de Palmeiras e Botafogo. Então pode ter aí São Paulo e Palmeiras nas quartas de finais, ou São Paulo e Botafogo. E na semifinal pode ter São Paulo e Flamengo. Meu Deus do céu, essa Libertadores tá quente, tá pesada, rapaziada. E aí, gostaram desse confronto aí, São Paulo e Nacional? Acha que o São Paulo tem chance de classificação? Comente aqui abaixo a sua opinião. E vamos falar agora sobre a vitória de ontem, porque com a grande vitória de ontem do São Paulo contra o Cruzeiro, o São Paulo chegou aí no G4 do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, né? O Zubeldia reconheceu que o São Paulo não fez uma senhora de uma partida, né? Faltou bastante, mas a vitória é importante e o São Paulo segue invicto. O Lucas Moura marcou seu primeiro gol com bola rolando na temporada, só uns 5 gols agora, né? Os outros 4 tinham sido tudo de pênalti. E ele deu 4 assistências também. Mas eu vou destacar, hoje o Luiz Zubeldia que chegou com tudo. Em pouco mais de um mês, o cara se recusa a saber o que é perder pelo São Paulo. São 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 19 gols marcados e apenas 4 sofridos. Foram também um aproveitamento de 87% dos pontos disputados. O melhor início de um treinador no São Paulo desde PP, em 1986, quando o PP conseguiu 9 vitórias e em 10 jogos um empate, né? Segue como o melhor início de um treinador. A defesa do Tricolor virou um muro com a chegada do Zubeldia. Somam aí apenas 4 gols sofridos. Com o Thiago Carpini, por exemplo, o São Paulo sofreu 19 gols em 18 jogos. Uma média um pouco acima aí dos 1 gol por jogo. Já com o Zubeldia, 4 gols em 10 jogos. E que mudança, hein? Da água para o vinho, o São Paulo acertou em cheio, pelo menos para mim, na contratação de Luiz Zubeldia. Um pouco tarde, mas acertou finalmente, né rapaziada? O São Paulo ficará 10 dias sem entrar em campo devido à data FIFA e os amistosos das seleções, né? O Tricolor voltará a campo na partida contra o Internacional no dia 13 de junho. A partida será disputada em Santa Catarina, no estádio Heriberto Russi. Se não me engano, é o do Criciúma, tá? A partida será às 8 horas da noite. E após o jogo de ontem, o Rafael correu para o aeroporto, né? Vai embarcar, embarcou já para os Estados Unidos, para se juntar à seleção brasileira, que disputará alguns amistosos. E depois da Copa América. Além do goleiro, Dama e Bobadilha e Nahuel Ferraresi também se apresentarão às suas respectivas seleções. O Ramos Rodrigues já estava com a seleção colombiana desde a semana passada, né? E eles ficarão aí, desfalcarão o São Paulo por pelo menos aí 7 jogos, né? Será um período de 7 a 10 jogos. Tudo vai depender do desempenho aí de suas respectivas seleções na Copa América. Luiz Gustavo e Giuliano Galopo devem ganhar mais oportunidades em campo com Luiz Zubeldia. Para mim, o Luiz Gustavo deveria ter mais jogos como titular. É um grande jogador. O Zubeldia deu dois dias de folga para os atletas, tá? O Linco volta a treinar na quarta-feira. O Zubeldia foi questionado se usaria esses dias de folga para viajar à Argentina. Mas na resposta, ele disse que vai ficar no Brasil. O cara é focado e respira trabalho, tá? Antes de continuar com as informações, esse vídeo aqui é um oferecimento dela, da PagBet. Olha o recadinho aí. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. PagBet. Acertou. Tá pago. Link aqui na descrição do vídeo, rapaziada. Com apenas um realzinho, você já consegue fazer a sua fézinha com a PagBet. Você pode apostar, inclusive, nos amistosos aí da data FIFA, das seleções aí que vão disputar, né? Parada aí para a data FIFA. Várias seleções vão disputar amistosas e você consegue fazer a sua fézinha com a PagBet com apenas um realzinho, tá? Link aqui na descrição. PagBet acertou. Tá pago. Com o gol de ontem, o Kaleri bateu mais um recorde aí no São Paulo. Ele se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Tricolor em campeonatos brasileiros. O Centro Avanti chegou a 37 gols na competição nacional. Ele passou, inclusive, o Pedro Rocha, que atuou no São Paulo aí nos anos 70, né? Grande ídolo da torcida São Paulina, inclusive. O Kaleri chegou à marca dos 70 gols marcados ao todo com a camisa do São Paulo. Ele está na segunda colocação na lista geral de gringos, como os maiores artilheiros na história do Tricolor, atrás dele, Pedro Rocha, que tem 119 gols marcados. Na atual temporada, o Kaleri marcou aí 8 gols. Ele está atrás do Luciano, que é o artilheiro do time, com 10. Kaleri parece que nasceu para jogar no São Paulo. É um monstro, né? Não vai se aposentar aqui, como ele já falou, que vai se aposentar lá no All Boys, clube que revelou para o futebol, mas tudo bem, né? Muito se discute se o Kaleri aí é ou não é ídolo do São Paulo, né? Muita gente falando assim, pô, Kaleri ainda não, não sei o quê. Eu pergunto para você, o Kaleri já pode ser considerado ídolo do São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Durante o jogo de ontem, tivemos duas baixas no time, né? O Moreira teve que ser substituído com dores na coxa direita. O lateral direito novamente sofre com problemas físicos, né? Muito triste. O menino tem um grande potencial aí. Inclusive, é o lateral mais técnico que a gente tem. Para mim, é um jogador que tem capacidade suficiente para ser titular tranquilo desse time no São Paulo, mesmo com a volta do Rafinha, inclusive, né? Mas parece o Luizieiro, né, gente? É um jogador que parece que é de vidro, só se machuca. Parece o Rodrigo Caio, meu Deus do céu, meu. Outro que foi substituído, mas agora no intervalo, foi o Arboleda. Mas esse é mais tranquilo, tá? Porque ele não teve uma lesão, propriamente dito. Ele saiu ali porque estava com, olha só, com bolhas no pé. É isso mesmo. Estava com bolhas no pé, saiu, tanto que ele ficou no banco de reservas durante a partida lá do segundo tempo, de chinelo, né, por causa das bolhas. A maior preocupação mesmo é em relação ao Moreira. Ele será avaliado aí nos próximos dias, fará exames e tal. Vamos torcer para que não seja nada grave. Ele que já vem de muitos problemas físicos aí no São Paulo e, mais uma vez, se lesionando. Um grande talento, uma grande joia, mas que sofre muito com problemas físicos. Lembra que eu falei para vocês aí que alguns atletas e até mesmo o Muricy Ramalho mandaram mensagem para o Alexandre aí para, pô, vem para cá, não sei o quê. Pois bem, muita gente, como sempre, não acreditou na informação que a gente trouxe aqui. Mas nesse último final de semana, o Lucas Moura abriu o jogo e revelou, né? Em entrevista à TNT Sports, ele afirmou que mandou mensagem para o lateral esquerdo. Veja só. Quando você volta para o São Paulo, o Rafinha dá uma ajuda na sua contratação. Ele faz o papel ali de dirigente, ele já até contou isso para a gente e tal. Você já está fazendo esse papel também, por acaso, com o Alexandre, de mandar uma mensagenzinha para ele vir para o São Paulo? Ou ainda não fez? Não, não foi só o Rafinha. O Calério mandou mensagem também e, na época, até o Alexandre Pato. Muito bacana. Isso aí também ajudou bastante. Isso mostra também, como fala, a união do grupo, né? Poxa, eles estavam querendo que eu viesse para cá, para o grupo ficar mais forte e tal, sem essa coisa de ego, de vaidade. Muito bacana. E se a diretoria precisar de mim, para mandar mensagem para alguém? Não mandou o direct ainda, então? Poxa, eu vi os boatos que teve aí do Alexandre, eu só mandei para ele e falei assim, e aí, vai vir? Você mandou para ele? Mandou para ele e aí, vai vir? Estou sabendo aqui, está saindo do lado daqui, né? Mas é um grande amigo, grande jogador, né? Tive o prazer de jogar com ele na seleção algumas vezes. É um grande jogador que, com certeza, se viesse, ia ajudar bastante. O tempo, mais uma vez, nos inocentando, né, gente? Ai, como adoro o tempo. E você acha mesmo que foi só essa conversa aí do Lucas Moura com o Alexandre, gente? Pelo amor de Deus, né? Já deve ter tido alguma coisa a mais aí, né? Eles jogaram junto na seleção brasileira e tudo mais. Mas, além de Lucas, o Rafinha e também o Luiz Gustavo também já contataram o lateral, mostrando o caminho para vir para o clube do Morumbis. Claro que não é só isso que garante a contratação do jogador. Tem muitos outros fatores, como, por exemplo, o desejo do atleta voltar ao Brasil ou não. A família dele, no caso a esposa, querer voltar ao Brasil ou não. Proposta de outros clubes que pode ser um pouco maior do que a do São Paulo. E também o desejo do jogador jogar no Tricolor ou em outro clube. Não depende só das conversas com os colegas aí, mas é um passo importante, né? As conversas continuam. O Alexandre é a prioridade da diretoria Tricolor no mercado para a próxima janela de transferências. E nos próximos dias deve ter uma reunião aí para tratar de valores. Porque, até o momento, o São Paulo não tratou de valores com o Alexandre. demonstrou o desejo em contar com o atleta. Está planejando uma proposta oficial que ainda não chegou à mesa do jogador. Ele já tem uma ideia do projeto que o São Paulo tem para ele. Até gosta daquilo que ouviu inicialmente. Mas tudo tem que ser colocado no papel. Tudo tem que ser conversado direitinho para ver se realmente vai valer a pena ou não. O São Paulo topa oferecer aí um valor aí de salário próximo dos 1 milhão de reais por mês ao lateral esquerdo. Vamos aguardar. Não dá para cravar nada. Até porque o São Paulo só vai oferecer esses 1 milhão de reais por mês se conseguir se livrar do Rames Rodrigues, que ganha um valor muito parecido com esse. Então, tem que primeiro se livrar do Rames. O que deve acontecer, né? Está meio caminhondado aí. E aí depois oferecer essa grana. Uma definição só deve acontecer na próxima janela realmente. Porque o Alexandro, ele quer cumprir a risca com o contrato que ele tem com a Juventus. Que se encerra em 30 de junho, né? 30 desse mês aqui. Então, ele vai esperar esse contrato ser encerrado. Para aí sim avançar e acertar o contrato com outro clube. Seja ele ou São Paulo ou sei lá quem for, né? O Petros mandou um recadinho para a torcida e tal. Falou sobre um negócio de um cara que tinha tocado a perna esquerda. Eu falei sobre isso no canal secundário. Se você não assistiu, vá lá depois e assista. Eu vou deixar na tela final. Só você clicar e assistir lá para ver o que o Petros falou em relação aí a um cara que tinha tocado a perna esquerda. Ele não falou o Alexandro. Mas, né? Para um bom entendedor, um pingo é letra, cara. Já falamos algumas vezes aqui sobre o Oscar voltar ao Brasil, né? A última atualização que a gente trouxe era que o Meia tinha desistido de retornar ao futebol brasileiro. Informação que veio lá de fora, inclusive. Mas temos uma nova atualização. E é importante trazer. E eu vou trazer porque tem muita gente aí falando sobre o Oscar e aí ninguém fala nada. Quando eu vou falar sobre o Oscar, a pessoa quer falar... Ah, mas de novo o Oscar, não sei o quê. Eu vou falar do Oscar também, já era. Poucas ideias. Um portal chinês afirmou que o Oscar já tem fechado um acordo com o Flamengo para julho. Para julho. Informação essa que me surpreende. Até porque o que a gente tem de informação é que o clube chinês não vai liberar o jogador antecipadamente. Antes do término do fim de contrato, né? Que é em novembro desse ano. Não dá para saber se esse jornal, esse portal é confiável ou não. Até porque não é tão conhecido assim. Pode ser que eles estejam apenas republicando uma matéria que partiu daqui do Brasil, né? Falando que o Oscar tinha algo... Pode ser que tenha acontecido isso. Contudo, ontem mesmo o Marcos Brás, após a goleada do Flamengo contra o Vasco da Gama que eu vou te falar, viu? O Marcos Brás afirmou que não tem nada em relação ao Oscar no Flamengo para agora, né? O empresário do jogador também falou e negou que tenha algo para julho. Abre aspas. Esquece Oscar e Flamengo no meio do ano. Depois pode até acontecer. A gente não sabe o futuro, mas no meio do ano esquece. Deixa aspas, tá? E olha aí, gente, assim, eles negam a possibilidade em julho, né? Julho sem chance, como eu já tinha falado para vocês há muito tempo. O Oscar se diz São Paulino. Diz também que o filho dele é São Paulino, que o filho dele foi no Morumbi, etc. Ele saiu daqui de uma maneira não muito legal. Já se explicou sobre isso. Tem um vídeo aqui no canal onde eu trago a explicação do Oscar, né? Eu trouxe aqui algumas semanas atrás. E se o Oscar quisesse redimir e mudar a sua imagem no São Paulo perante ao torcedor, cara, ele vem para o próximo ano para o Tricolor. Se ele quiser realmente se redimir, né? Ele nega todos os outros clubes que têm interesse nele e fecha com o São Paulo. E se vier, vai ter que comer a bola também, né, gente? Porque não é assim também. Vai viver a mesma coisa que o Gabigol vive no Flamengo hoje. Ele vai viver a mesma coisa que o Gabigol vive no Flamengo. Tem que comer a bola para convencer a torcida. Não tem jeito. E se comer a bola, a gente ainda vai esquecer o que aconteceu lá atrás, com toda certeza, gente. O São Paulo, assim, já abriu as portas para o Oscar, né? Estádio de olho na situação do jogador atualmente, sim. O clube não entrará em leilão pelo jogador. Mas se ele quiser jogar no São Paulo, o São Paulo vai se movimentar em direção a isso. Até o momento não tem nenhuma conversa com ele, não tem nenhuma negociação com ele. Teve no ano passado, antes da chegada do Ramos Rodrigues, né? Só que o clube chinês não quis liberar o Oscar. E como não vai liberar agora também? A atual gestão tem boa relação com o Oscar, gosta bastante do Oscar e quer a volta do Oscar para o São Paulo. Só que isso vai depender do próprio Oscar. Porque se o Oscar quer jogar no Flamengo, esquece, o São Paulo não vai brigar por ele. E não tem nem porquê também, né, rapaziada? E aí vai ser pior para o Oscar ir para o Flamengo e depois querer vir para o São Paulo, porque o negócio não vai dar bom. Então se quiser se redimir, se quiser vestir novamente a camisa do São Paulo, Oscar, a hora é agora. Tenta, fecha um negócio com o São Paulo aí para o próximo ano. Nega o Flamengo, nega os outros clubes, a não ser que você queira ir para a Europa. É outra história, outra pegada, tá? Mas não vem para o não, vai para o Flamengo. Se quiser se redimir com o São Paulo, não vai para o Flamengo. Essa é a dica. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Clica aqui do lado, rapaziada, que eu falo para vocês o que o Petros falou sobre a chegada de um canhoto. Um negócio aí de um cara que chuta com a perna esquerda, assista aí, clica aqui do lado. Tamo junto, forte abraço. Fui.